Música Estamos aqui na Liberia Gatimix, aqui em São Paulo, para entrevistar Júlio Belo, irmão de João Belo, que veio lançar a coletânea Ariosto. Júlio Belo, como que é, o que você está fazendo de quadrinhos atualmente? Bom, eu faço parte do coletivo da Comissão do Café, com o João e o Falex, e eu trabalho com quadrinhos desde os anos 90, sou egresso da oficina de quadrinhos da UFC, e eu estou com um projeto no The Comissão do Café, lançando uma série chamada 31 Dias em Fortaleza, que é uma história de dois personagens que se desenvolvem na cidade de Fortaleza. Tenho uma série de tiras chamada As Quase Libertinas Memórias de Arlinho Silva, que é um personagem chamado Arlinho, que ele faz um resgate de algumas situações que aconteceram com ele, inclusive já saíram duas, já participei de duas edições de tiras de letra, a editora Virgo, e estou com um projeto para sair no próximo semestre, que é, eu participei de um edital do Banco Nordeste, e é um livro chamado Cada Um a Seu Modo, que é um livro de contos, que está a caminho da gráfica. E você, o endereço para verem os seus trabalhos, como você veio junto com eles do Ceará, nesse lançamento do Ariosto e do Rádio do Prédio, você, você, não tem um endereço que eles possam ver algum desenho seu, quem quiser ver aqui? É o mesmo que os meus comentários, www.decomicscafé.com Tá ok então, obrigado pela entrevista. Tá, obrigado. Então vamos dar uma olhada no trabalho do Júlio Belo, que, esses desenhos, Júlio, são, esses desenhos que o, né, esses desenhos são esses, o que, que, puder falar um pouco sobre eles? Aqui são, como eu comentei, são as tiras do Arlindo, que já saíram no livro, coletando tiras de letra, em duas edições, e aqui é a história com 31 Dias em Fortaleza, pelo menos as páginas iniciais, porque aqui foi um encarte impresso de divulgação do site, na época do lançamento, e tem algumas, algumas páginas no site, mas eu tive que fazer, tive que dar uma pausa, porque, como eu também sou um padrinho chamador, e tive que desenvolver alguns, o livro, que eu comentei, cada um a sua modo, durante alguns meses, então eu tive que, tive que dar uma pausa na produção. Então, esses quadrinhos aqui, estão online? Sim. E estão o endereço, repete pra nós o endereço? É www.thecomicscafé.com Tá ok, então. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.